Só pra falar de amor Mas o sucesso que é estourado no paredão É o rabato do show O rio do show Era por hoje Trava essa Que é sucesso Caio da Mídia Fico sozinho Pensando em você Vejo em mais Retratos de nós Olho no espelho Vejo meu coração Ouço em baixinho O som da sua voz Dizendo pra mim que sobrenatural Esse amor morado normal Dizendo pra mim que sou o seu astral E esse amor está em mim é da real Tudo bem, tudo bem Eu vi a cena ter um olhão Do teu sorriso Do teu segredo Descobri o que amar Pelo toque dos seus beijos Grava mais de dinheiro Vai Fico sozinho Pensando em você Vejo em mais Entrados em nós Entrados em nós Olha o espelho Vejo meu coração Ouço em baixinho O som da sua voz Dizendo pra mim que sobrenatural Esse amor morado normal Dizendo pra mim que sobrenatural Dizendo pra mim que sobrenatural Dizendo pra mim que sobrenatural Pelo toque dos seus beijos